Nós esperamos que reduza mesmo, para valer, mas é tarde, porque não fez antes, porque não fez no início, pelo menos deste mandato, porque não assumiu compromissos durante a campanha eleitoral. É evidente que é a causa principal dos escândalos de corrupção, esse modelo, esse modelo promíscuo, que tem origem num balcão de negócios que acaba sendo a usina dos grandes escândalos e dos governos incompetentes. Então, a reforma administrativa é essencial. O governo não tem autoridade, quando fala em ajuste fiscal, exatamente porque não faz reformas. E, sobretudo, a reforma administrativa, que teria o objetivo de reduzir os gastos de custeio do governo. O governo precisa rever o seu orçamento de custeio. Ele cresce de forma exagerada, na contramão de medidas que impõem rigor para a sociedade.